Olá, está no ar o programa Vida de MEI. Aqui nós acompanhamos os processos, erros e acertos de empresários que empreendem de forma individual. Hoje eu recebo aqui o especialista Luciano do Marco Campos. Ele é consultor de empreendedorismo do Sebrae do Paraná. Seja muito bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Camila. É uma honra poder fazer parte do programa com vocês. Agora, o mercado da beleza masculina. Nos últimos anos, as barbearias se espalharam por todo o país. Uma tendência mundial de resgatar um ambiente retrô e cheio de estilo. O jovem Gabriel decidiu seguir essa tendência. Mais do que cortar o cabelo e fazer a barba, ele oferece uma experiência divertida para fidelizar os clientes. Vamos ver. Podemos dizer que a barbearia é como se fosse o coração de mãe. Ela é pequena, mas sempre cabe mais um aqui. Sempre tem mais um espaço, sempre vamos dar um jeito para conseguir. Então, por quê? Apesar dela ser pequena, por ela ser dentro do bairro, um ponto meio escondido, tentamos fazer ela ao redor da região. Nossas intenções aqui foram fazer o quê? Trazer o conforto e a qualidade para o cliente. Com o tempo que eu fui amadurecendo. Vamos ver que vamos usar as peças que a gente tem. E que também não tem, vamos adquirir. Coisas de barba de toalha quente, vamos fazer no thread, vamos fazer trança, vamos platinar. Vamos trazer o diferente para cá. Então, isso que é a chave. É você usar as armas que tem e aperfeiçoar. Tudo começou na adolescência. Eu acho que eu estava naquele de conseguir um serviço, de estar mais presente na rua, estudando só na parte da manhã. E na parte da tarde ficava muito vago. Então, tudo começou ali. Então, meu pai vendo essa situação, pegou e falou, pô, vamos fazer alguma coisa para ajudar. Já estava com um trampinho. Estava já começando como garçom, a sair de um amigo. Que me ajudou muito, muito, muito. Até coisas que hoje eu uso. Eu era bem parceiro dele. Que tanto como na profissão, me ajudou muito, muito, muito como pessoa. Então, a partir dali comecei a trabalhar, estudar e fazer o curso. Então, não sabia que ia tomar a proporção que está tomando. Graças a Deus, está acontecendo. Começando o curso entre altos e baixos, eu acho que deu a... Conheci o pessoal, o tratamento, o reconhecimento do pessoal valorizar, o pessoal pegar e dar uma prestada de atenção da hora. Então, acho que o amor que eu peguei pela profissão, pelo empreendedorismo, começou ali. A saber que a valorização, saber o reconhecimento do pessoal, aumentar a autoestima do pessoal. Que eu acho que o ser humano, todo mundo gosta de estar bonito, gosta de estar apresentável, gosta de se estar bem. Então, eu acho que nesse século o pessoal está gostando muito, muito mais. Então, começamos a aperfeiçoar isso. Não é até que eu tenho clientes desde a época do curso que deram uma força pra caramba, que até hoje dão. Então, mesmo sendo de longe, mesmo sendo de tudo que é canto, eu acho que todo cliente pra mim agora me deu uma força. Tanto com palavras, tanto com gestos, tanto com atitudes. Que seja uma pessoa falando, pô, ficou bacana, pô, me sinto em casa, pô, eu gostei do meu cabelo diferente. Eu, pô, tava sem ideia, pô, tava triste, isso aumentou minha autoestima, eu acho que não tem preço. Então, o amor pelo você gostar, você ver a pessoa bem, não tem igual. Então, bacana muito essa trajetória que tá se tornando. Mano, eu sei que não é o fim, não tá nem no começo, eu acho que do meu sonho, do que planejar pro pessoal, que não é só regional, não é só aqui, é expandir pra bastante pessoa e trazer um pouco da história. Porque é difícil, é, mas não é possível. É, erro atrás de erro, é, é você suportar. Eu acho que o, o principal é você suportar. É, você tem que errar, se tiver que errar cem vezes, erra cem vezes. Mas, não é só você errar, é você aguentar a crítica de cada, cada erro. É você suportar a crítica, a vergonha de cada erro, é você não desistir. Meu pai, como vendedor, ele sempre falou, vendedor é a profissão que todo mundo precisava ter. Todo mundo tinha que saber pelo menos um pouco. Porque eu acho que todo mundo precisa saber. Nisso, ela me ajudou a conquistar clientes, me ajudou a entender o empreendedorismo, entender os erros, os acertos, onde eu posso comprar, onde eu posso confiar, onde eu não posso, onde eu devo ir, onde eu não devo, até onde eu posso ir, onde eu não devo. Fui pai muito novo, com 18 para 19 anos, eu acho que foi isso que me, me deu o gás para amadurecer. Tanto como pessoal, tipo, de um moleque com 19 anos, 18 anos, começando a fazer um pouco da fase adulta, é, e profissional. Eu saber que eu ia ter uma boca, uma boca para sustentar, uma pessoa, uma vida que depende de mim, também. E foi isso que me deu o gás para, para começar a pensar no futuro. Falar, pô, eu quero uma escola da hora para minha filha, eu quero uma vida da hora para minha filha, eu quero uma vida da hora para minha família, eu quero viajar bacana com minha filha, então não preciso, não tenho que ficar nessa mesmice de estar aqui, acomodado. O comodismo, ele prejudica muito. Então foi disso que fez eu tomar a atitude de pegar, informar o salão que era 2 metros por 2 metros, a um salão que está agora com 10 metros, com 4 de largura, e está, está acontecendo. Se eu não tivesse minha filha, realmente, minha filha e meu pai na minha vida, eu acho que eu não sei como que eu estaria, como que seria, como que estaria andando nessa história, como que seria o Gabriel. Minha filha todo dia me ensina uma coisa, semana que vem é aniversário dela, é 4 anos, é 4 anos de aprendizado todo dia que ela me ensina a evoluir como pessoa, como pai, como filho, como tudo. Hoje em dia eu tenho uma visão que minha mãe me falava, falava, só quando você for pai você vai entender. Então, isso me fez amadurecer. Ela, mesmo sendo pequena, mesmo tendo 4 anos, tendo, sendo uma vida nova, uma vida inteira pela frente, ela me ensina, ela ensina um menino de 22 anos, e tá, é o que fez mesmo eu, eu tomar, eu levantar e falar, pô, vamos fazer acontecer. Tem cliente que vem aqui todo dia pela resenha, tem cliente que vem realmente aqui só pela, pô, mano, tô, não tô em casa, não tô no meu sofá, mas tô na, tô no lugar que eu tô em casa. Então, é isso que a gente priorizou muito, que a gente prioriza muito em cada atendimento. É o que, o atendimento legal é tratar a pessoa bem, é fazer ela ficar super à vontade. Pegar, relaxar, falar da vida, falar da esposa, falar do serviço, falar que seja de tudo, que seja desabafar algum problema, do mesmo jeito que as mulheres vão pra fofocar, pra conversar no salão aqui, nós não fazemos diferente. A gente segue bastante coisa gringa, muita coisa dos Estados Unidos, muita coisa da Inglaterra, muita coisa de tudo que é canto pra pegar e agregar pra cá. Vamos, será que dá pra trazer pro nosso mundo esse experimento? Dá. Vamos precisar do quê? Vamos precisar disso, disso, disso. Não tem? Vamos ver o que tem. Vamos usar as armas que temos. Vamos, vamos cativar o pessoal. Temos uma promoção até que agora jogamos há pouco tempo que é queremos te ver de novo e você finalizar no seu corte, você remarcar o seu próximo corte, você ganha uma máscara preta. É um detalhe. É um detalhe que ganha a pessoa e você vai estar presente com a pessoa. É isso que a gente quer. A gente quer estar presente com o pessoal, quer estar... Nosso cartãozinho é de fidelidade, a cada cinco cortes tem a fidelidade do pessoal, ganha o corte ou ganha uma pomada, vai do pessoal escolher ou com um corte na faixa, com barba ou uma pomada pra levar pra casa. Então é tudo coisas que... copiamos e aperfeiçoamos pro nosso mundo. Esse eu acho que é meio que o segredo. É trazer pro nosso mundo até a nossa realidade, até onde a gente pode ir. O investimento inicial já foi pago e já foi reinvestido. O que a gente pagava a conta ou separava o dinheiro da conta de ser pago, a gente está separando pra trazer mais recursos pra cá. Que era... Uma TV... Trocamos a TV, colocamos mais variedade de bebidas, salgadinho, trazemos mais pomadas diferentes, pomadas... Recursos pra pele, recursos pra barba, recursos pra cabelo. Então todo esse dinheiro que a gente investiu não foi de lucro pra nós. Foi todo reinvestido pro salão pra não pegar e ficar parado. É a disciplina e a confiança, é você passar a confiança pra pessoa e ter a disciplina de abrir, de fechar, de... independente que tenha algum problema no mundo afora da barbearia, é pegar e falar pô, você viu, não viu como é que a gente era? Tá vendo como é que a gente tá ficando? Isso aqui não é metade do... não chegou ali na metade do nosso sonho. E pode ter certeza que não vamos parar até conquistar a chave mesmo, acertar o alvo mesmo. É acertar igual... a gente sempre pega e fala, a gente tenta, tenta, tenta. A gente acerta na crava um monte de vez, só que a bola volta no nosso pé. Aí é... tentar de novo. Só que só nós mesmos sabemos o nosso sonho. Só nós mesmos conhecemos o nosso potencial. Ninguém, ninguém que seja pai, que seja mãe, que seja qualquer outra pessoa, talvez entenda você como você mesmo se entende e acredita. É... É não desistir. É seguir mesmo o sonho... Acredita na loucura. Acredita na loucura que ela dá certo. Nós vimos que a vaidade masculina está em alta. O setor da beleza, tradicionalmente, sempre gerou muita renda para o brasileiro, em especial nos últimos anos, com tantos homens se importando mais com a beleza. No entanto, na pandemia, o segmento foi bastante atingido. Podemos dizer, Luciano, que o setor de serviços sofreu bastante, né? Como o senhor vê este mercado agora? Com certeza, Camila. O mercado em si, ele sofreu bastante, né? Alguns mercados sofreram mais que outros, né? Mas o que a gente sempre fala é o poder da resiliência, o poder de perseverar, como essa paixão que o Gabriel demonstra aí na reportagem também. Que é... Não é o quanto você quer fazer, mas o quanto você está disposto a fazer e aguentar a pressão e ser resiliente, persistente, porque você tem um sonho, você tem um propósito e você tem uma paixão. O setor de serviços, a gente nota também que, por exemplo, nesse segmento dele, teve empresas que se adaptaram em que sentido? Em vez de eu esperar a pessoa vir até a minha barbearia, eu vou visitar esse cliente. Então, atendimento a domicílio, com todos os cuidados, né? Então, pessoas que tinham uma excelente gestão, que tinham um planejamento, elas conseguiram suportar mais esse momento, porque eles tinham um planejamento, eles tinham uma gordura de caixa para que pudesse sobreviver nesse momento. O Gabriel aí nos mostra várias questões de resiliência, de persistência e uma das coisas que mais chama atenção e que todos os empreendedores que a gente conversa têm é a paixão, é o sonho, é o brilho nos olhos e a resiliência de estar buscando, suportando. E ele se mostra um cara que busca conhecimento, que busca inovação, que está buscando sempre se manter conectado com o mercado para que ele não sofra muito e se adapte rápido com as mudanças que vão acontecendo. Passado esse período mais crítico, né? Da pandemia, quais os maiores aprendizados, Luciano, na sua opinião, deixados para os empreendedores? Muita gente teve que reinventar o negócio, né? Muita gente teve que reinventar e o maior aprendizado que a gente tira disso é que a gente precisa de um planejamento, que a gente precisa de uma gestão. Aquele empreendedor, normalmente, que acaba não fazendo a gestão, que fica apenas no operacional, que muitas vezes é engolido pela rotina mesmo, que é infelizmente normal devido à correria, às vezes ele está sozinho, né? Então ele é preocupado em atender o cliente, ele é preocupado em fazer compra, preocupado em fazer a organização do ambiente em si para atender o cliente, mas muitas vezes ele esquece da gestão. que é o olhar para a gestão. Ele tem que ter esse olhar para fazer ali o controle de ar, das entradas e saídas, de fluxo de caixa, que a gente chama, né? E também ele precisa saber aonde ele está e aonde ele quer chegar. E aí o que ele precisa fazer para que ele alcance esse objetivo, esse sonho, né? E todo empreendedor precisa de um sonho e precisa de um planejamento para chegar. A gente notou que empreendedores que, infelizmente, não tinha uma boa gestão, não tinha um planejamento, eles sofreram mais e muitos deles acabaram ficando pelo caminho. Agora, aqueles que tinham uma gestão, que tinham um fluxo de caixa bem organizado, que tinham uma reserva, né? E que tinham um olhar estratégico para o negócio, ele conseguiu se sair melhor, porque ele foi se adaptando naquele momento de pandemia e se reorganizando para que ele conseguisse se manter no mercado. E falando de outros segmentos, qual é a melhor maneira de se estruturar um negócio sendo microempreendedor? É possível fazer tudo sozinho? No começo, no começo a gente fala que sim, né? Porque ele está se adaptando ao mercado, conhecendo o mercado, porque às vezes é um mercado que ele não conhece ainda, então o MEI, principalmente, é uma porta de entrada, né? A gente fala que é uma porta de entrada para as pessoas que querem empreender, porque ele tem um valor mensal que é acessível, né? Você fica regularizado e você consegue aí ter linhas de crédito, ter parcerias, consegue fornecer para empresas públicas, privadas, né? Emitir notas fiscais, conseguir linhas de crédito. Então, naquele momento, ele consegue. O MEI também, ele disponibiliza, ele pode ter um funcionário. Então, quando está iniciando, a gente sempre fala pense grande, mas pode começar pequeno. Pode pensar grande, sonhar grande, mas comece pequeno, que é uma forma de você testar o negócio, você conhecer o mercado e você não precisa dispor de muito investimento para iniciar esse negócio. Então, você vai testando, conhecendo, fazendo as adaptações que são necessárias para que você consiga alavancar o negócio. E quando você consegue ir alavancando esse negócio, você vai estando preparado para, ah, eu preciso migrar do MEI para uma EPP, para uma ME, porque eu vou precisar de mais colaboradores ou não, mais investimentos ou não. Então, o MEI, a gente sempre fala que é uma forma de iniciar o negócio de forma regularizada e uma forma de você ir testando o negócio para que você venha alavancar depois e ir fazendo essas adaptações. Tá certo, Luciano. E depois do intervalo, você vai conferir os erros e acertos do jovem Gabriel, que investiu no mercado da beleza masculina e montou uma barbearia. É já, já. Não sai daí! E aí O Vida de Meio está de volta e agora vamos conhecer o principal perrengue enfrentado pelo jovem Gabriel. Foi isso de dificuldade que eu tive foi bem no começo porque tudo aconteceu bem rápido. Eu montei meu salão, tive minha filha e você passar confiança. Um menino de 17, 18 anos, passar confiança. Eu não tinha nem barba. Passar confiança para os meus clientes. Eu sabia fazer uma barba, que eu sabia fazer um corte de cabelo diferente. Então, eu estava atendendo gente com o dobro ou mais da minha idade. Então, a partir dali que eu acho que ficou um pouco da dificuldade é passar a confiança para o pessoal. Mas, o pessoal foi aceitando e com o tempo isso foi acontecendo. acho que esse foi o maior perrengue que eu tive no começo porque eu acho que era falta de confiança do pessoal. Mas o pessoal depois começou a aceitar ver que eu era novo. Hoje eu estou com 22 anos. Ainda estou novo, não faz tanto, tanto tempo assim, mas o pessoal aceitou bastante. Começou a entender o que eu queria mesmo e ia fazer dar certo. Mesmo eu errando, tudo, o pessoal me ajudou. Acho que tive muita força do pessoal me entender também. Então, acho que momento de dificuldade mais, eu acho que foi esse. Nós vimos que a paternidade transformou a vida do Gabriel. Situações inesperadas contribuem de alguma forma para impulsionar o empreendedorismo? Essa é a pergunta que eu faço para o Luciano agora. Às vezes, né, Camila, a gente precisa desse empurrãozinho para a gente tirar um sonho que está na gaveta, um planejamento que está na nossa gaveta e aí acontece algo imprevisto que acaba nos impulsionando para que a gente possa realizar o sonho ou mesmo uma fonte de renda como necessidade. Às vezes não é nenhuma questão de oportunidade. No caso do Gabriel, foi bem interessante porque além de ele estar ali antenado em procurar fazer o melhor dele, ele estava antenado em ouvir o cliente dele. Então, o que a gente sempre comenta, principalmente em questões de empresas que são prestadoras de serviço, entre aspas, os prestadores de serviço são os produtos que eles estão comercializando. Então, o Gabriel era um produto ali naquele momento, entre aspas. Ele precisava passar uma boa qualidade de serviço, passar confiança para esses clientes de que ele era novo, mas o serviço dele é bom. Então, com esse meio tempo de empreender, a paternidade e tudo mais, ele teve que buscar a confiança do mercado, que é o que muitos empreendedores buscam no começo, para fidelizar clientes, para conquistar novos clientes. e isso é muito importante ele fazer de forma certa, fazer de forma consciente, compreender os erros, aprender com os erros, tirar disso como um aprendizado e não como algo que é ruim. Claro, não é legal errar, mas você tem que tirar isso como um aprendizado, como uma coisa boa e não errar mais nisso, buscar sempre melhorar. E o Gabriel sempre está antenado, está sempre antenado em conversar com esses clientes, em ouvir esses clientes. o mais importante de todo empreendimento é você estar conectado com os seus clientes, porque nesse momento você consegue fazer as adaptações necessárias, as melhorias necessárias. Então, o que eu deixo assim de recado e o Gabriel deixa aí também como recado é estar antenado, estar conectado com o cliente e estar, ser um bom ouvinte para que você tire tudo isso como um bom aprendizado. É isso aí, Luciano. Vamos então agora saber qual foi a grande sacada do Gabriel para atrair os clientes. Fala aí para a gente, Gabriel. A virada de chave foi quando decidimos montar mesmo o salão. Foi a coragem. Acho que essa foi a virada de chave, mesmo a gente estando novo, eu sendo novo, tudo mais, sabendo que ia ser difícil, tudo mais, mas eu arrisquei. A gente arrisquei, meu pai pegou, sentou, conversou, falei, é isso mesmo que vai querer? Então, vamos. Então, acho que a virada de chave foi a coragem. Meu pai me deixou muito tranquilo porque conversou, mesmo eu sendo novo, ele falou, pô, você sabe conversar, sabe lidar com o público, tudo mais, então vamos tentar fazer mesmo. Então, essa foi a virada. Foi a coragem, ter a coragem e arriscar. Se não tivesse arriscado, acho que nem sei o que eu estaria fazendo. Acho que nem o salão eu não teria, nem nada do tipo. Então, essa foi a virada mesmo de chave. Foi ter a ousadia. Pegar e falar, vamos começar e se é para começar, vamos começar do melhor jeito. Luciano, pesquisar tendências, fazer promoções, oferecer cartão fidelidade, são boas saídas para quem está começando a empreender, para quem está com uma empresa nova? Com certeza, com certeza, porque é uma forma de você atrair clientes novos, fidelizar os clientes que você já tem. Então, os clientes que você já atende é fidelizar. A gente vê muitas empresas trabalhando a questão de atrair novos clientes, investindo dinheiro em atrair novos clientes, mas a gente não vê a mesma quantidade ou uma proporção parecida em manter os clientes. Então, cartões de fidelidade, uma forma de, que é uma forma excelente de manter eles próximos, cartões de cupons, cupons de descontos e por aí vai. Então, são formas de fidelizar o cliente e manter ele no seu estabelecimento, manter ele próximo de você, para que ele não vá em outro concorrente e ele seja fidelizado lá pelo seu outro concorrente. E, Luciano, quais são os erros mais comuns para aquele empreendedor de primeira viagem que está começando agora e como evitar esses erros? quais são as suas dicas? Normalmente, eles começam com bastante investimento ou com pouco planejamento, não conversam com pessoas. O Gabriel, além da vontade que ele teve de empreender, ele teve um apoio. Ele se cercou de pessoas que falavam o que ele precisava ouvir, não somente o que ele queria ouvir e tinha um apoio incondicional ali do pai e de amigos e tal para que ajudasse ele no sentido de motivar, de orientar e tudo mais. Então, o que eu sempre oriento a todas as pessoas que querem empreender, se conecte com o mercado que você quer empreender. Visite estabelecimentos que estão atendendo com esse segmento de mercado. Converse com pessoas, não existe mais aquele mito de que, ah, eu vou empreender, eu não posso contar a minha ideia para ninguém. Hoje, a gente fala o contrário. Quanto mais pessoas você conversar, melhor. e esteja aberto a feedbacks. E eu falo que não existe feedback positivo ou negativo. Falo que quando a gente está pensando em empreender, os feedbacks vão ser sempre positivos. Tanto que a pessoa fale assim, ah, é ruim, não é legal, não faça isso, não sei o que. Isso é válido porque ela vai evitar com que você erre lá no mercado. E quando você erra no mercado, existe custo, existe tempo, energia. Então, erre agora no planejamento. Então, se planeje para que você evite perder tempo e evite perder dinheiro no dia a dia. No planejamento, você consegue reduzir tempo e reduzir desperdícios. Então, converse com pessoas, se conecte com pessoas que estão nesse segmento, que respiram empreendedorismo para que você possa aprender com essas pessoas. Tenha mentores, outros empreendedores que começaram nesse negócio, converse com eles, veja a dificuldade que eles tiveram, porque pode ser que você esteja passando por essa dificuldade e ele já passou isso há um tempo atrás. Então, ele pode te dar dicas muito quentes que você consegue sair disso de uma forma muito tranquila. Então, para quem está iniciando o negócio, é planejamento e se conectar com o mercado e conversar com uma quantidade de pessoas, principalmente pessoas que você não conhece também, porque essas pessoas, elas vão dizer a verdade. Às vezes, um parente, um amigo, eles vão passar a mão na nossa cabeça e falar que está tudo jóia, que está tudo bem, porque fica com receio de estar ofendendo e tudo mais. Então, valide sua ideia também com pessoas que você não conhece e que a chance de vir feedback sinceros é muito maior. Tá certo, muito obrigado, Luciano, por sua participação aqui no Vida de MEI. Eu que agradeço, estou à disposição, um forte abraço, Camila, a todos. Muito bom, no Vida de MEI você vai aprender sempre com os erros e acertos de micro e pequenos empreendedores. Por isso, não perca o próximo programa. Eu te espero, até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto